Seca Calma Os Estados Unidos espera que o atual governo brasileiro consiga expulsar a Rússia, e a China, da Venezuela. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, se encontrou com seu colega brasileiro, Hamilton Mourão, na Casa Branca no dia 8 de abril, para discutir sanções e esforços diplomáticos para aumentar a pressão e forçar a saída do atual presidente da Venezuela. Em suas primeiras conversas com Hamilton Mourão, que atualmente exerce a função de vice-presidente do Brasil, Mike Pence procurou incentivar o ex-general brasileiro a usar sua experiência e influência junto aos líderes militares venezuelanos, bem como junto à China e à Rússia, para que retirem o seu apoio ao atual líder da Venezuela, Nicolás Maduro. O time has come for our European partners to stand O vice-presidente brasileiro que foi adido militar em Caracas, tem uma perspectiva muito particular quando se trata de ajudar persuadir os líderes militares venezuelanos a mudar de lado. O ex-general Mourão fala com uma credibilidade única de dentro da região, como um líder político de alto escalão com formação militar, que a voz é muito importante e ele está usando essa voz para promover a causa, declarou Mike Pence em um comunicado oficial divulgado no começo do mês de abril. A Milton Mourão também está bem posicionado para dialogar com a Rússia e com a China, por seus apoios a Maduro, já que o Brasil é um parceiro dos BRICS, o grupo das maiores economias de mercado emergentes, disse a autoridade dos Estados Unidos. Não vou contar a história da Venezuela aqui de forma rápida. A Venezuela teve uma guerrilha na década de 60, que todos sabem, né? Cubanos estavam lá, inclusive, com essa guerrilha, foi batida dentro do sistema democrático que eles tinham de então, que era o Pacto de Punto Firro. Conclusão que eles chegaram, para impor o domínio na Venezuela, eles precisavam da Força Armada. Quem chegou a essa conclusão, um guerrilheiro chamado Douglas Bravo. Quem estudou a história da Venezuela conhece. Fernando deve conhecer. Conheço. Bom, nasceu o Chaves dessa infiltração. Chaves tentou o golpe em 92, um golpe que ele ficou escondido no Museu Militar e a tropa dele foi lá atacar a residência do presidente, o palácio, morreu gente. E um general que estava comprometido com esse processo, ele foi encarregado de prender o Chaves e deu cinco minutos para o Chaves falar em cadeia nacional de rádio e televisão. Aí o Chaves ficou conhecido, porque ele era bom de discurso, anistiado em 94, dois anos depois, ele se junta a um argentino chamado Norberto Cerezo, já morreu. Meio nazista até esse cara. E ele monta um programa para o Chaves baseado em três vetores, exército, caudilho e povo. Aí o exército cooptado, Chaves e o caudilho e o povo abastecido pelas missões, que é o dinheiro do petróleo que era distribuído. Quando acabou isso aí, é a situação que nós estamos vivendo. A Força Armada comprometida, tem a milícia bolivariana armada, tem a reserva armada, fora os grupos de meliantes, de narcotraficantes que lá tem. Força Armada cooptada, né? Cooptada. Força Armada cooptada. Comprada no dinheiro. E aí qual é a minha visão? Nas últimas reuniões do nosso alto comando do exército, eu disse, a nossa próxima força de paz será na Venezuela. O que é a minha visão? Que é a minha visão? Seja hoje, que é o céu, a mão, faz o corpo silencial, ajo de um poder. Entre o fundo das batalhas, cruxas como o ventre aval, Quem é valente vai para a rejeição, tanto é a hora da caga final. E que o fundo das batalhas Surge como o vento a pau E a valente vai para a frente A luta que é a hora da caga final E o céu no dia Que ninguém não abraça o sujeito Pátria adorada Com a honra verde para o ar Antes do sol Cheio em cruz, em luz e sem calor Todos se encontram no chão a morrer Porque vivos sem te defender Entre o fundo das batalhas Surge como o vento a pau E a valente vai para a frente A luta que é a hora da caga final Entre o fundo das batalhas Surge como o vento a pau E a valente vai para a frente A luta que é a hora da caga final A luta que é a hora da caga final A luta que é a hora da caga final A luta que é a hora da caga final A luta que é a hora da caga final A luta que é a hora da caga final A luta que é a hora da caga final A luta que é a hora da caga final A luta que é a hora da caga final Legenda Adriana Zanotto